Perfeito, perspectivas para a União Brasil nas eleições de 2024? Pois, Eri Maté, para mim é uma alegria estar chegando hoje aos quadros do Partido União Brasil. O que me fez estar aqui exatamente foi a seriedade do nosso senador Efraim tem, a sua força agarra a determinação. Efraim tem sempre sido um amigo muito presente, um homem que sempre cumpre sua palavra. E isso faz com que a gente possa acreditar nessa política de transformação da Paraíba através da União Brasil. É um projeto que está sendo montado para 2024, para que junto o Partido União Brasil possa em 2024 fazer o maior número de prefeitos, vereadores em diversos municípios de Paraíba. Na sua base política, na Câmara de Boa Vista, haverá migrações também para a União Brasil? Claro, a gente vai trazer a maioria do nosso grupo para a União Brasil. A gente espera e tem que esperar a janela partidária. A maioria dos vereadores tem mandatos e eles só podem mudar de partido em março de 2024. E para isso a gente tem que continuar esse trabalho de construção e de ampliação do partido, junto ao senador Efraim, junto às demais lideranças do partido, para que possamos construir um partido forte aqui na Paraíba e que possa, de fato, representar nosso Estado de forma excepcional, como o senador Efraim tem feito. Prefeito, essa crise política que recomeçou de forma intensa no país, está atrapalhando a liberação de recursos do governo federal para as prefeituras? Pois é, os municípios, na verdade, estão enfrentando grande dificuldade, principalmente ao desfoguer o pagamento das emendas, tanto em positiva como as emendas de relatoria, do orçamento secreto. E hoje a gente sabe que os municípios vivem exclusivamente do pagamento de emendas de custeio, tanto para a saúde como para a sustentação social. Isso faz com que, de fato, as prefeituras enfrentem dificuldade na saúde, no seu custeio, na sua manutenção. A gente tem programas federais também, exemplo do Criança Feliz, que está sem impacto pelo governo federal. E o governo precisa, de fato, andar e fazer com que a coisa aconteça, porque é no município onde tudo acontece. Obrigado.